Oi, gente! Hoje é quarta-feira, vocês viram aí que eu já fiz algumas coisinhas aqui em casa, né? Quem conhece mais ou menos a minha rotina sabe que é de terça-feira que eu normalmente recolho as coisas do varal, passo roupa, só que aqui na minha cidade tá um tempinho de chuva e eu sei que várias outras cidades estão bem, né? Então as roupas demoraram mais pra secar, então por isso que eu tô tendo a rotina de terça na quarta essa semana. Já recolhi as roupas, dobrei, guardei o que não precisa passar e já separei o que eu preciso passar. Só que eu não vou passar a roupa hoje porque eu tirei amanhã pra trabalhar no computador, num projetinho que eu tô trabalhando, quem me segue lá no Instagram já tá tendo uns spoilers aí do que tá por vir. Enfim, aí não vai dar pra passar a roupa hoje porque agora eu tenho que ir no mercado, eu preciso fazer a comida da Luna, amanhã acaba a comidinha dela, talvez a gente vá fazer amanhã. Se animar muito eu faço hoje ainda, mas de qualquer forma eu preciso ir no mercado hoje, porque se for fazer amanhã pelo menos as coisas já estão compradas e amanhã o meu dia vai ser um pouquinho corrido, principalmente porque daí eu passei as roupas pra passar pra amanhã, né? Então, enfim, por isso que eu não vou passar as roupas hoje. Mas já fiz o que eu tinha que fazer, lavei a loucinha que tinha ali na pia, agora eu me arrumei e eu tô indo no mercado. Vou levar vocês junto comigo, tô começando esse vlog um pouco mais tarde do que o normal, normalmente eu sempre começo de manhã logo que eu acordo, mas de qualquer forma o que acontecer ao decorrer do meu dia daqui pra frente, eu vou mostrar tudo pra vocês, compartilhar com vocês, que eu sei que vocês estão amando o vlog por aqui, né? É isso, bora pro meu dia então. Gente, eu até vou compartilhar algo com vocês que eu acabei de compartilhar ali no Instagram, que eu tava me arrumando e me veio uma reflexão em mente e eu acho válido deixar registrado aqui, porque aqui o meu alcance é maior e quanto mais pessoas eu puder atingir com essas reflexões que Deus brota no meu coração, eu quero. Então, enfim, eu tava me arrumando agora, como eu falei pra vocês, e me veio na mente o tanto de pessoa que deve achar até loucura e bobeira o fato de eu me arrumar, me maquiar pra ficar em casa, né? E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, mas o que que essas pessoas têm a ver, né? Até porque eu vou ficar em casa, sozinha, trabalhando, e principalmente eu trabalho com a minha imagem, né? Então, eu gravo os vídeos, e quem tem que tá feliz com a imagem que vê no vídeo, com a imagem que vê no espelho, até porque eu, você, minha companhia o dia todo, então, quem tem que tá feliz com isso sou eu, né? Então, só a minha opinião importa. Então, aquela velha história de faça algo por você, se isso te faz bem, se você se sente melhor assim, se isso te faz feliz, dane-se o que os outros pensem. Faça sempre algo por você, porque não tem sensação melhor do que a gente tá em paz e feliz com nós mesmos. Assim como eu tô agora, eu me sinto muito melhor, muito mais feliz maquiada, não que eu não me ame sem maquiagem, mas eu me sinto melhor assim, e ter esse cuidado comigo mesma faz toda a diferença no meu dia e também na minha vida, né? Então, fica o meu conselho aí, sempre faça algo por você, se isso te faz bem, e dane-se o que os outros falarem ou pensarem. E lá pelo Instagram, eu sei que vocês amam ver o meu look do dia, por aqui eu não tenho o hábito de compartilhar, se vocês quiserem ver mais, deixa aqui nos comentários, que aí eu procuro mostrar nos vlogs, tá? Mas, como eu falei, agora eu tô indo no mercado, então eu coloquei um lookinho bem confortável, ó, eu tô com um moletomzinho preto, não sei se vai dar pra ver corpo inteiro, mas tô com um tênizinho branco, e é muito confortável, tá friozinho, como eu falei pra vocês, aqui na minha cidade tá chovendo. E é isso, super básico, do jeito que eu sou mesmo, assim como eu sou básica pra decoração, pras coisas que vocês sempre veem aqui no canal, eu também sou básica pra roupa, gente, então esse aqui é o meu arrumadinha. Arrumadinha. Prontinho, gente, cheguei do mercado, eu fui mais pra comprar as coisas pra fazer a comida da Luna, a batata na comida dela, abobrinha, chuchu, esse alface aqui é pra gente. Aí, durante a semana, de frutinha, ela come banana, maçã e mamão. O mamão, não tinha mamão papaya, e aí eu comprei esse outro aqui, só que eu comprei metade, porque inteira é muito grande, e aí estraga aqui em casa. E pra nós, eu só comprei uma bandeja de ovo, pão, creme de leite, que eu falei pra vocês, que aqui em casa vai que nem água, já acabou aqueles que eu comprei na compra do mês. Dois iogurtes pra mim, desse que eu gosto. Esse pé de alface, olha que lindo, tava R$1,50, achei tão barato, eu gosto de alface americana. Só que essa aqui é alface, eu esqueci como que é o nome dela. Aqui ela é crocante igual a americana, então eu gosto. E aí aqui é a carne da fofinha, ó. Ela come carne de pato, e aí eu compro, a única forma que eu encontrei esse aqui, ó. Peito de pato em tiras. E é R$25,00 esse pacotinho de meio quilo, gente. É caríssimo, mas alérgica, né bebê? Princesa, né? Princesa, né? Fala, pessoal. Quem pode, pode, uai. É. Eu sou muito enjoada, gente. E é isso, essa foi a comprinha, ó. Deu R$203,55. Pouquinha coisa, né, gente? Mas é a comida do mês todo pra ela, então não tem nem como eu falar que foi cara, porque a gente come o mês todo e gasta muito mais, né, do que essa criatura. Aí vai atrás do pai dela. Agora eu vou guardar o que a gente tem que guardar aqui, nosso, na geladeira. Eu preciso dar uma limpada nessa gaveta aqui, ó, gente. Tá vendo como que tá suja? Eu vou tirar todas essas coisas daqui, higienizar essa gaveta, repor os ovos. Enfim, vou dar uma ajeitada aqui, guardar o que eu comprei pra gente, que é pouquíssimas coisas, né? Mas eu já gosto de lavar esse alface, guardar ele lavadinho, porque daí não tem desculpa, né? Aí a gente come. Isso aqui é só colocar na fruteira e as coisinhas dela a gente vai fazer amanhã mesmo. Então eu só vou colocar ali na lavanderia e aí essa carne aqui dela é congelada, que eu compro. Então eu só vou colocar dentro de um pote. Tem esse pote bem grandão aqui, ó. Eu vou colocar elas dentro desse pote e aí eu deixo na geladeira de hoje pra amanhã e aí ela já descongela. Então eu vou colocar aqui. Então eu vou colocar aqui. Prontinho, gente. Guardei tudo aqui, ó. Limpei essa gaveta, como eu falei pra vocês. Aí coloquei as coisas aqui de volta, preenchi a bandeja de ovos. Aqui eu coloquei o iogurte, aqui eu deixo as frutinhas junto. Aqui a carne da luna, que tá descongelando. E aí eu lavei alface, ó. Eu coloco no pote assim, esse pote hermético, que ele beda bem. E eu coloco folhas de papel toalha pra ir absorvendo a água e ele dura mais. E é isso, tudo ajeitadinho. Bom, gente, é isso. Então agora eu terminei de guardar tudo, ajeitei tudo lá na cozinha. E agora eu vim aqui pro escritório, vou trabalhar um pouco. Tenho umas coisas pra fazer aqui no computador. E depois eu vou parar pra fazer a jantinha e aí eu filmo pra vocês, tá bom? Bom, por um milagre de Deus, o marido viciou numa série, coisa que nunca acontece. Ele nunca vicia. E como eu falei pra vocês, esses dias tá friozinho aqui. Então a gente tá viciado em... Chega esse horário assim, finalzinho de tarde. A gente deita no sofá com a luna, coberta, travesseiro e é uma delícia. Então eu vou aproveitar e fazer isso agora. Gente, modo preguiça ativado por completo. Nem janto eu vou fazer hoje. O lombriguento tava com vontade de comer lanche. E a gente pediu lanche. Aqui é o famoso cachorrão aqui na minha cidade. Deixa eu mostrar uma. Aqui na minha cidade é famoso esse cachorrão aqui, ó. Que é pão, salsicha. Em outras cidades tem vários nomes, né? Mas aqui é uma delícia. E também o famoso aqui da minha cidade é esse aqui, ó. Maionese verde. Tem alguém que tá com vontade. Du! Com vontade, amor? Que química, mãe. Oi, gente. Novo dia por aqui. Já estamos na quinta-feira. Ontem, como eu mostrei pra vocês, eu fui pro sofá com o marido. E por lá a gente ficou. Nem fiz janta. A gente pediu lanche. E aí eu acabei nem gravando mais nada. Óbvio, né? Que depois daquilo a gente foi dormir. E aí eu vou continuar esse vlog hoje. Porque eu acho que ontem deu pouquinha coisa, né? Quase nada praticamente. Então eu vou continuar hoje. Só que agora já são quase meio dia. E eu esqueci de gravar. Mas também não fiz nada demais ainda hoje. Eu levantei, dei uma ajeitada na casa. Como todos os dias eu faço. E já vim aqui pro escritório. E tô aqui desde então. Porque como eu falei, hoje é quinta. E amanhã é dia de vídeo no canal. E eu tô aqui editando o vídeo de hoje. Acabei agora. E aí eu fui pegar a câmera pra colocar um take. Que tá faltando aqui nesse vídeo. E me lembrei que eu tenho que continuar esse vlog, né? Então é isso, gente. Agora eu terminei aqui. Só vou passar esse take que tá aqui na câmera. Aqui pro computador. Pra finalizar esse vídeo. E vou almoçar. Hoje eu vou esquentar um caldinho. Que sobrou de ontem. Ontem a gente pediu lanche, né? Ontem e ontem eu fiz um caldo de batata com linguiça. Maravilhoso. Mostrei pra vocês lá no Instagram. E postei a receitinha também. Por isso que eu falo, gente. Se você não me acompanha no Instagram. Vai me acompanhar. Por lá tem receitinha praticamente todo dia. Eu mostro o meu dia a dia. Dou várias dicas. Então tá aparecendo aqui na tela. Se você ainda não me segue por lá. Vai me seguir pra me acompanhar mais em tempo real. Enfim. Aí sobrou um pouquinho. Então eu vou comer ele hoje. Aproveitar esse friozinho. Vocês estão vendo aí que eu tô até de blusa de frio, né? Tá um friozinho aqui na minha cidade. Eu acho que agora deve estar uns 12 graus. E ontem fez 9 graus. Então ontem tava mais frio que hoje. Hoje também eu vou fazer a comida da Luna. Eu falei pra vocês ontem que eu e o marido ia fazer à noite, né? Depois que ele chegasse do trabalho. Só que a gente vai receber visita agora à tarde. Hoje meu afiliadinho completa um mês. E aí eles vão vir aqui em casa pra eu fazer umas fotinhas dele e tal. E aí eu já quero antecipar essa comida da Luna, né? Porque eu espero que eles fiquem à tarde, até à noite aqui. E aí pra gente não ter essa preocupação de ter que fazer a comida da Luna, eu vou tentar antecipar agora. Eu não sei se eu vou conseguir terminar, mas eu já vou picando os legumes, cozinhando. Qualquer coisa eu deixo só pra gente embalar à noite quando o marido estiver aqui, que aí ele me ajuda. Mas é isso. Só vou terminar de fazer isso aqui. E é um saco. Eu já tô com fome. A minha mãe ainda não comi nada hoje. O que você quer? O que você quer? Quer comer, meu amor? Mamãe vai dar. Olha o jeito que eu vou almoçar hoje. Direto do pote, eu só esquentei o caldinho no micro-ondas mesmo. E vou almoçar aqui de frente pro computador, que eu quero terminar esse vídeo logo. Pra eu adiantar a comida da Luna, como eu falei pra vocês. Então, bora trabalhar, almoçar trabalhando. 1h12, gente. Não consegui comer todo o caldo, sobrou um pouquinho. Vou ter que jogar fora, né? Porque eu comi com a colher da boca. Mas sobrou só um restinho só. Só um fundinho, ó. E aí já vou aproveitar, lavar essa loucinha. Eu passei um pano no chão, ó. Tá até secando ainda. Dei uma aspirada aqui. Aqui tudo, né? Que a gente vai receber visita. Então, dei uma aspirada na casa. Passei um pano aqui no chão, ali na lavanderia. Principalmente por causa da fraldinha da Luna. Troquei a fraldinha e tal. E aí eu vou lavar essa loucinha e fica sem louça suja também. E já vou picar os legumes dela. Gente, por aqui já é outro dia. Mas eu senti que faltou eu falar algumas coisas e passar algumas informações pra vocês sobre a comidinha da Luna. Então, vamos lá. Vou começar falando pra vocês a maior dúvida. Que sempre que eu compartilho alguma coisa sobre a comidinha da Luna, lá no meu Instagram principalmente, vocês lotam o meu direct perguntando o porquê que eu não dou ração e o porquê que eu dou essa comida que eu mesma faço pra ela. Seguinte, eu, Fernanda, acredito que ração não é comida, tá? E os animais, no geral, são seres vivos e seres vivos se alimentam de comida. Então, desde o momento em que eu escolhi ter a Luna, eu me comprometi em fazer o melhor pra ela que eu podia. No começo, ela comia, assim, ração até o momento em que eu parei e pensei, não, se eu não acredito nisso, por que que eu tô dando isso pra ela, né? E aí foi quando eu procurei ajuda, quando eu comecei a pesquisar na internet, assistir vários vídeos, li vários artigos. Comecei a acompanhar pessoas que davam comida natural pros seus animais de estimação. Até em que eu decidi mesmo ir atrás de um nutricionista e aí que entra o segundo ponto. Eu compartilhei lá no meu Instagram que eu tava gravando pra vocês vlog, né? E no vlog eu tava fazendo a comidinha da Luna e muita gente me pediu pra ensinar como eu faço a comidinha dela, que vocês também querem dar pros animaizinhos de vocês. E aí que entra o segundo ponto, gente. Eu jamais faria isso. Por quê? Porque não é tão simples assim. Assim, a Luna, ela tem acompanhamento com o nutricionista, né? Que é um veterinário especializado em nutrição animal. E é necessário esse acompanhamento com o nutricionista, porque é ele quem vai falar quais os alimentos que seu bichinho pode. Através da consulta, né? Ele vai examinar todo o seu animalzinho e aí ele vai te falar quais os alimentos que ele pode comer, quais alimentos que ele não pode comer, a quantidade de cada alimento. Então, assim, é uma coisa muito séria. Eu vou compartilhar com vocês aí nesse vlog, né? Eu fazendo a comidinha dela. Só que que fique claro aqui que eu não tô ensinando ninguém e nem incentivando ninguém a fazer isso por conta própria. Eu incentivo, sim, que vocês procurem ajuda de profissionais, que vocês pesquisem sobre o assunto. Caso vocês tenham interesse, né? Eu também não tô aqui pra falar a regra da vida de ninguém. Cada um faz o que acha melhor. Eu faço assim com a minha cachorrinha porque eu acho melhor assim. É o que eu acredito. E eu sigo fazendo. Mas, caso você se sentiu incentivado e inspirado em fazer isso pelo seu animalzinho também, procure ajuda de um profissional, tá, gente? Porque é muito sério. A gente não pode dar qualquer alimento por conta própria pra eles. Tem alimentos que fazem mal. Tem alimentos que são proibidos pra cachorros. Então, assim, é um assunto bem sério. Procurem um nutricionista. Ele vai te falar certinho o que seu bichinho pode comer, a quantidade certinha. E também tem a questão do suplemento, que é uma outra coisa muito séria. Não é simplesmente dar comida pro animal. Precisa da suplementação, tá? E cada animal pede um suplemento diferente, uma quantidade do suplemento diferente. Então, é por isso que eu tô querendo deixar bem claro aqui pra vocês que é muito individual, de animal pra animal. Não peguem receitas pela internet. Não fazem por conta própria. Fazem somente com orientação de um profissional, tá bom? Gente, eu coloquei a minha luva de lavar louça. Porque toda vez que eu corto o bendito do chuchu, a minha mão fica com uma casca. Não sei explicar. Acontece isso com vocês também? Ou é só comigo? Mas fica, sei lá, fica uns três dias a minha mão meio estranha, meio seca, assim. Então, eu não tenho outra luva descartável e coloquei essa aqui mesmo. E um pouco mais de uma hora, terminei de picar tudo. Eu pico primeiro a abobrinha e o chuchu, que é menos quantidade, né? Daí vai mais rápido. E deixo a batata por último. Quem também é assim como eu, suja, já lava, já guarda. Eu gosto de ver isso aqui sempre limpo. Então, sujei, já lavei, já sequei e já guardei. Aqui só tá outra remessa de batata. Esperando essa ficar pronta aqui, ó. Isso aqui já tá quase, a batata é bem rapidinho. Aí já tiro essa, passo pro panelão, coloco aquela. E aqui tá a carne, ó. E eu deixo aqui uns 20 minutinhos na pressão. Gente, olha isso aqui. Pra quem pensa que é moleza... Ai, não sei se vai dar pra ver no vídeo a bolha que fez aqui no meu dedo. Nossa, tá doendo, hein? De cortar os legumes. Olha, ave maria. Agora são 5h30, meus cunhados já vieram, já foram embora. Eles tinham ido na pediatra hoje mais cedo. E aí eles ainda precisavam passar na clínica pra liberar os exames que ela solicitou. E aí fechava às 6h, né? Então não tinha como eles ficarem mais aqui. Aí já adiantei... Adiantei não, né? Já terminei a comida da Luna. Inclusive já ajeitei toda a louça ali, já lavei, sequei, guardei. Eu tinha colocado uma coberta pra bater na máquina também. Que ontem a gente ficou no sofá e a Luna acabou sujando. Já coloquei pra secar. E agora eu só tô esperando o marido pra ele mexer essa panelona que é super pesada. E eu já tô com o braço, as costas doendo de descascar os legumes. E tô com o dedo aqui com essa bolha que tá ardendo também. E aí o marido mexe o panelão e aí a gente porciona junto. Que a gente vai colocando nos pacotinhos, pesando, pra gente congelar. Ó, gente. Tá aqui o panelão. Aí o legume está ali embaixo. E aqui é a carne que eu já processei. E aí é muita coisa, muito pesado. Pra mexer dói o meu braço, dói o meu ombro. E aí precisa colocar o suplemento também, que é esse aqui. Aí tem que pôr o suplemento e mexer bem, né? Daí o marido faz isso. E aí tem esses saquinhos aqui, ó. Aí a gente vai pesando na balancinha um por um. E aí coloca no congelador. Dei uma limpada aqui no fogão, bem mais ou menos, né? Não tá perfeito. Tá com umas marcas ali do pano ainda. Mas sujou bastante, que eu tava fazendo a comidinha. E por aqui também, ó. Já tá tudo plinho. Ai que paz, gente. Eu amo cozinhar, amo fazer as coisas aqui na cozinha. Só que eu também amo essa sensação de cozinha limpa e arrumadinha. Gente, como eu queria ter deixado o áudio original desse trecho aí. Mas eu tava fazendo a maior graça. Inclusive ele tá fazendo agora ali no fundo com a Luna. Ó, eu tô gravando, viu? Mas ele não deixou, gente. Ele é muito tímido. Tímido até conhecer. Sabe aquela pessoa que depois você conhece e vê que não tem nada? Tímido. Mas ele disse que numa próxima oportunidade ele vai aparecer pra vocês conhecerem ele, tá? Ó, gente. Gente, a gente embalou as comidinhas e aí fica assim, ó. Tudo num pacotinho. Eu guardo aqui no congelador. Daí ela come um pacotinho desse por dia, dividido em três. A café da manhã, almoço e janta. Aí eu coloco aqui na porta, que aí não ocupa espaço dali onde fica as carnes, coisas, né? E fica assim. Agora eu já tô fazendo a jantinha. Tinha uma almôndega ali no freezer. Eu não sabia, mas organizando, eu lembrei delas. E aí eu resolvi fazer e me deu vontade de comer com o macarrão. Então eu já até cozinhei o macarrão aqui, ó. Já tá prontinho. Eu vou fazer um molhinho de tomate. Colocar aquela almôndega. Oi? Oi, nenê. E aí é bom que é uma jantinha super simples, rápida, né? E é isso. Vai ser essa a nossa jantinha. Gente, eu amei essa opção de conseguir gravar o áudio pra vocês na hora que eu tô editando o vídeo. Se vocês gostaram disso também, me deixa aqui nos comentários, que aí eu passo a trazer mais disso aqui na edição, tá? Bom, aí eu tava fazendo o molho do nosso macarrão. Eu coloquei o meu tempero pronto de cebola e alho pra fritar. Extrato de tomate, aquele de bisnaguinha que vocês sabem que eu amo. Molho de tomate, daí eu coloquei tudo que tinha no vidro e gosto de colocar um pouquinho de água e chacoalhar pra reaproveitar tudo, né? Temperei o molho com bastante pimenta do reino, como vocês estão vendo aí. A gente adora pimenta aqui em casa. Coloquei só um pouquinho de sal, depois vocês vão ver que eu vou falar pra vocês que ficou completamente sem sal. Porque eu fiquei com um pouco de medo, porque a almôndega já tava salgada. E aí acabei colocando só um pouquinho. E é isso. Aí eu peguei as almôndegas que tava lá na e-fryer e fui colocando aí dentro do molho. Deixei ele fervir um pouquinho pra incorporar. Ficou pronto, gente. Bonito ficou, só não sei se ficou bom, porque eu nunca tinha feito isso. Vou provar e depois conto pra vocês. Gente, considerações finais. Ficou uma delícia, só que ficou completamente sem sal. Eu coloquei sal no macarrão, na água, pra cozinhar. Daí eu não quis colocar no molho, porque a almôndega já tava com sal, só que ela tava congelada. Enfim, ficou sem sal, mas a gente colocou no prato ali na hora. A gente colocou um queijinho ralado em cima também, daí já dá uma amenizada. Mas é isso, já comemos. Sobrou até pro meu marido levar pro trabalho amanhã. E sobrou um pouquinho pra eu almoçar amanhã também. E é isso, gente. Esse foi o vlog de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir muito aqui embaixo. E se ainda não for inscrito no canal, se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Era isso. Um beijo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!